Então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o shot do Dr. Samuel Dallelast com o nosso óleo de coco, que é extra virgem orgânico e extraído no Brasil. Então foi uma colher de sopa de leite de coco, uma colher de chá de cúrcuma com pimenta preta, essa cúrcuma é dos nossos amigos, é uma cúrcuma agroflorestal, e canela, canela pode ser a gosto, e por último água quente, faltou óleo de coco. Então é uma colher de sopa de óleo de coco, no inverno o óleo de coco fica duro, um óleo de coco de verdade ele fica 100% duro, senão ele pode estar batizado. E o nosso óleo de coco é o melhor sabor de óleo de coco que eu já provei, isso que a gente já morou na Europa, e a gente consumia lá óleo de coco orgânico também, e os óleos de coco não eram tão gostosos quanto o nosso. Então quando a gente está pensando em saúde, a gente tem que pegar o melhor ingrediente para que ele seja de fato terapêutico e na sua plenitude, e gostoso. Gente, se tu pegar um óleo de coco rançoso, o resultado da receita vai ser o mim. Ó, deu para sentir que ele ficou bem espumoso, né? E... Tchim, tchim. Tchim, tchim. Ele fica levemente docinho. Vamos lá.